Sky Radical, a presença Boa tarde pessoal, eu sou o Luthi, o mais velho estagiário da Sky Radical, a fábrica de sonhos Dessa vez a malucona é a minha amiga Janaína Franz Vai comigo e o Minite, domingo 26 de julho E aí pessoal, beleza? E aí minha querida, bem-vinda a Sky Radical Onde você é tratada como se fosse o dia mais importante da sua vida Não sei Sabe por que né? Vai ser o último É, pode ser o último Afinal aqui estão os melhores instrutores do Brasil É, mas eles só trabalham de segunda a sexta Hoje não tem nenhum deles aí não Vamos lá? Vamos lá no avião então E aí Janaína, vamos nessa E aí motora One day is fine and next is black So if you want me off your back Well come on and let me know E aí, minha querida, a metade é no caminho, vamos subir mais? E aí, queridora Bruta! I can see it in your eyes, I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up leave your shit, cause I've had enough of this, and now I'm pissed, yeah! This time I'ma let it all come out, this time I'ma stand up and shout, I'ma do things my way, it's my way, my way or the highway. This time I'ma let it all come out, this time I'ma stand up and shout, I'ma do things my way, it's my way, my way or the highway. Just one more fight about your leadership, and I will straight up and shout, I'ma do things my way, my way or the highway. Love that one time You want to shout, I'll see you next time, I'm village, my way or the highway. Hola, everybody! Aí, meu querida. Olha, zijn we're HERE ANDERSON! Eeeeeee! Nossa amiga! Eeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeee! É o recado de um personagem pra cá! Eeeeeee! É isso aí! Eita aí! Eita aí! Caraca! Maravilha! Maravilha! Caraca de carro! Caraca de carro! Caraca de carro! Tudo bem? Parabéns pessoal! Parabéns, mandou super bem! Tocou uma mãozinha especialzinha pra mim, pra ele. Olha a mãozinha aí, cara. Jana, agora que passou, todo mundo já tá mais tranquilo. Conta pra mim, o que você sentiu? Não dá pra explicar, porque é tão rápido, mas é muito bom, é uma sensação única e é muito gostoso. Você chegou a sentir medo? Quando eu abri o quartinho, eu senti um pouco assim, mas eu tava indo pra olhar pra baixo e o instrutor falou, olha pra cima. Quando você vê ele já te joga, não dá tempo que você raciocina nada, não dá tempo de amarelar. Você faria de novo, Jana? É tranquilo. Se tivesse agora, eu iria de novo. Posso se arrumar. E o que você fala pras pessoas que acham que ser cadeirante tem limitações, Jana? Não, é... Quando eu cheguei aqui na hora do pouso, eu até comi um pouco do grama, né? Mas, tipo, meu, isso é uma coisa mínima, perto do que a gente pode fazer lá em cima. Quando eu tava lá em cima, o instrutor falou assim, bem linda a casa de Deus. Tipo, é demais, é. Você tá lá, é só pra convidados, né? Tá na casa dele. Lindo, né? Muito bom. É só pra quem consegue. Vamos de novo, né, Jana? Vamos de novo, né?